Fala aí galerinha do YouTube Pessoal que acompanha nossos vídeos Bom dia galera Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma técnica Tá? Muito eficiente, que é aquela ali que o meu irmão tá fazendo Olha lá Faz dois furinhos no tijolo Tá? Pode fazer naquela parte de baixo ali também Isso Aí pessoal, ó Pessoal Recebi alguns comentários sobre chapisco Precisa chapiscar? Não Tijolo, esse tijolo aqui Ele já tem Esse corrugado aqui pra você não chapiscar Tá? Chapisca se você quiser Ah Wesley, mas a norma 7200, item 5.4 Eu acho que .3, .1 Manda chapiscar Sim pessoal, antigamente vocês tem que lembrar que a coisa não era assim Tá? Hoje em dia nós temos esses tijolos aí que não há nenhuma necessidade de chapiscar O que a gente pode fazer? Quer criar um ponto de ancoragem melhor? Faz uns furinhos Aí o pessoal diz assim Ah, mas fazer isso pra furar Pessoal, a sujeira fica dentro do tijolo lá Do jeito que você tá vendo, tá? Ela vai pra dentro do tijolo E olha o que caiu no chão depois desses furos aqui, ó Praticamente nada Praticamente nada Tá aí Uma técnica Tá? Diferente É... Onde que eu aprendi isso aqui? Isso aqui eu vi o pessoal muito no Espírito Santo fazendo Gostei, amei Faço muito isso nas minhas obras aí, ó É... Ô Wagner Quanto tempo que a gente demora pra furar uma parede dessa? Uma pessoa Ah... Três minutos no máximo No máximo três minutos, né? Bom pessoal, tá aí Máximo três minutos Uma parede dessa tá furada Muito melhor do que Perdendo tempo chapiscando É... Não tô dizendo que você Deve fazer ou não Tô falando que isso é mais uma técnica Pra você fazer Então Fica a seu critério, tá? A gente vai terminar de furar ali E daqui a pouco a gente volta com mais E vamo que vamo Porque a gente ainda tem muito trabalho pra fazer Tô falando que a gente tem muito tempo Tô falando que a gente tem muito tempo